Nós conseguimos. Sempre foi. Uma altura que eu fiz umas madeixas arrependi-me totalmente. Passarinhas. Onde há os passarinhos e as passarinhas? Obrigada Isildo por seguir-te. Olha, hoje estou... Ronaldo, hoje estou a comer boasitas com iogurte. Boas de biscoito é a mesma coisa. Isso é fome? Parece. Dinheiro. Muito dinheiro. Não sei. Eu nunca fui pedir prendas. Não tenho. Já disse, eu não tenho cantos preferidos. Os teus preferidos, não tenho nada. És de onde tu. Sou de Vizela. Oi, Xanita. Oi, João. Não sei. Obrigado.